No dia 9 de julho de 2019, foi realizada uma formatura para marcar a transformação do 1º Batalhão de Infantaria Motorizado à Escola, o Regimento Sampaio, em 1º Batalhão de Infantaria Mecanizado à Escola. Com a mudança, o Regimento Sampaio tornou-se a 1ª Unidade de Infantaria Mecanizada do Comando Militar do Leste. O evento teve a inauguração da nova fachada do batalhão e da placa comemorativa à efeméride. Para marcar a alteração, foi entregue a boina preta, símbolo das tropas blindadas e mecanizadas ao adjunto de comando do batalhão Subtenente Alves, praça mais antiga da unidade. Uma das unidades mais tradicionais do Exército Brasileiro e a 1ª Unidade de Infantaria do Comando Militar do Leste recebendo o Guarani. Eu disse na formatura que é uma mudança de mentalidade, a boina foi trocada, nós trocamos a boina verde pra boina preta, que é um símbolo, uma mística das tropas blindadas e mecanizadas. E disse que tem que cuidar do veículo que estão recebendo, né, como se cuida de um fuzil. Então, todo cuidado e uma mudança de doutrina. É necessário, é necessário que a infantaria passe por essa transformação, como o Exército vem se transformando, que a nossa infantaria se transforme. O momento histórico também foi prestigiado por quem viveu e ajudou a contar a história do batalhão. Os tenentes Juventino e Cândido, ex-combatentes na Força Expedicionária Brasileira, integraram o Regimento Sampaio há muitas décadas atrás. No dia de hoje nós tivemos a formatura que marcou a transformação do batalhão. Então, até então, nosso batalhão era um batalhão motorizado e, a partir de hoje, se tornou um batalhão mecanizado. Com isso, ganhamos poder de combate, ação de choque e proteção blindada. Então, de hoje em diante, o primeiro batalhão de infantaria mecanizado escola, o Regimento Sampaio. Na verdade, agora, os nossos homens, que são o elo fundamental desse batalhão, recebemos carros de combate. Carros caros, pesados e que nós precisamos criar uma mentalidade, uma mentalidade de operacionalidade e também de manutenção. Além do comandante do CML, General Arruda, estiveram presentes a formatura, o comandante da 1ª Divisão de Exército, General de Divisão Abraão e o comandante do Grupamento de Unidades e Escola, 9ª Brigada de Infantaria Motorizada, General de Brigada Miranda Filho e demais oficiais generais da Guarnição do Rio de Janeiro. A partir de agora, o batalhão escreve uma nova história, mas nas dependências da unidade, o passado pode ser revisitado a qualquer momento. Logo na entrada do batalhão, existe o Espaço Cultural Regimento Sampaio. O local reúne peças com inestimável valor histórico, que fazem referência ao primeiro BIMEC. O intuito é sempre manter viva a memória da Unidade de Infantaria do Exército Brasileiro. As peças expostas constituem um patrimônio valoroso e testemunham um passado importante que se transformou em um legado do batalhão angariado ao longo de 178 anos. Em sua história, destacam-se as participações heróicas na Guerra da Tríplice Aliança, na Revolta Paulista e na Revolução Constitucionalista. Esse museu foi inaugurado aproximadamente quatro anos atrás, com o comandante coronel Marco Antônio. Foi o idealizador desse projeto. O Regimento Sampaio, desde a sua fundação em 1871, é um regimento que esteve presente em todos os pontos importantes do nosso país. Posso destacar aqui a Segunda Guerra Mundial. Nós contribuímos com quase 3.500 homens. Desses, 154 tombaram no campo da Itália. Então é um regimento de muita história, de muita tradição. E o dia de hoje entra para a história do Regimento Sampaio e do Exército Brasileiro. Legenda Adriana Zanotto